De novo? Isso não foi de bairro do Feitosa? Vamos direto agora ao bairro do Trapiche, ao bairro do Trapiche. Eu vou contar uma história pra vocês de um monstro. Um bandido, um mau caráter, um canalha safado. A capa do Batman me deu mais. Olha o acabamento. A etiqueta eu tirei agora há pouco. Obrigado, viu? Organização Ronde Meló. Doutor Tiago, Luiz Amorim, obrigado. O Farias também, viu? Abraço pra Leila lá na Marchos do Shopping Maceió, né? Entendimento naip. Esse canalha, ele foi preso porque ele bateu na mãe. Esse é o excomungado dos infernos. Ele é o excomungado, o secretário do capeta, o filho dos diabos. Ele bateu na própria mãe. Um cara que não respeita a mãe e o pai. Isso é um nojento, isso é um ceboso, isso é um verme. Pai e mãe é sagrado, gente. Um cara desse, pra mim, na minha concepção, ele não merece viver. Não merece nem viver. Põe esse desgraçado aí, põe a história aí, vai. Castelo Branco, acaba de chegar aqui na Central do Flagrantes, a guarnição de supervisão do 1º Batalhão. Guarnição essa, Castelo Branco, que estava realizando patrulhamento ali na região do Trapiche, quando a guarnição foi informada via Copom, que uma mãe, certo, havia solicitado a presença da guarnição da Polícia Militar, porque o seu filho, certo, estava xingando e agredindo a mesma. Diante da situação, a guarnição de supervisão que se encontra aqui na minha retaguarda do 1º Batalhão, Castelo Branco, se deslocou até o Trapiche. Chegando lá, a mãe relatou que o filho havia xingado, havia esculhambado ela, ameaçado. Só que a guarnição fez o procedimento padrão, né, trouxe as partes aqui para a Central do Flagrantes para que o delegado de plantão, né, faça o procedimento cabível. Só que, diante da situação, foi descoberto, Castelo Branco, que essa mãe, certo, que aqui está presente na Central do Flagrantes, ela já tinha uma medida protetiva contra o filho, né, que ela tinha solicitado. Só que, depois de um certo tempo, ela foi e tirou a medida. Só que, quando é menos de dois meses, ele volta a praticar a mesma situação. Então, diante da situação, o oficial, juntamente com a guarnição, conduziu as partes aqui para a Central do Flagrantes, onde, a partir de agora, ele vai ficar à disposição da x. Seu sobrou no Rafael, é com você nos estúdios, Castelo Branco. Esse desgraçado, a mãe dele já tinha uma medida protetiva contra ele. E mãe, você sabe, mãe é... Ela foi e tirou a medida protetiva. O desgraçado foi lá e meteu no cacete da mãe dele. Eu odeio, eu odeio. Eu, nessa guarnição da polícia, pelo menos um tiro na perna dele eu tinha dado. Qual foi a ocorrência? Não, o cara deu na mãe, deixa comigo. Pelo menos aleijado ele ficava. Para ele nunca mais pensar e imaginar de bater na mãe. Vamos... Calma, calma, calma. Eu estou muito chateado. Ontem à noite eu estava em casa aí assistindo. E o povo preocupado, porque o cara que passou no concurso delegado estava transando na praia. Minha gente, que bobagem. Tem tanta coisa, mas para a gente se preocupar. Deixa o cara ser delegado. Agora, se um cara desse, ele for delegado e vier meter em quadrão, eu falo, espera aí, meu irmão. E tu vai, a referência para quê? Que tu estava transando na praia. Que referência, deixa essa fadeza. Vamos girar.